27 de março dia de Santa Lídia Rezemos Deus nosso Pai, Santa Lídia, mediante a palavra anunciada por vossos apóstolos, acreditou em vosso Filho Jesus Fortalecei nossa fé Senhor, para que também o nosso testemunho seja verdadeiro e autêntico Por Cristo nosso Senhor, amém Santa Lídia, rogai por nós Amém